São inúmeras as mentiras de António Costa ao longo dos últimos anos. Não tivesse ele sido o número 2 de José Sócrates. Vestas relativas de 2019, lembro-me de algumas. Portugal tem o segundo regime fiscal mais atrativo da União Europeia para o investimento. Mentira. Na realidade, o relatório que ele se referia, políticas fiscais da União Europeia, não fazia qualquer referência a isso e os indicadores que apresentava eram inclusivamente em sentido contrário. Os portugueses estão a pagar menos mil milhões de euros de impostos do que em 2015. Mentira. Os portugueses estavam a pagar mais 5 mil milhões de euros em impostos e não menos mil milhões, como ele afirmou. O salário mínimo aumentou 20% nesta legislatura. Mais uma coisa falsa. Subiu de 505 euros para 600 euros, que não são 20%. Taxa de juros da dívida portuguesa baixou de 4% em 2015 para 0,5% em 2019. Falso. Até agora não faltou nada ao Serviço Nacional de Saúde do Combate à Pandemia. No entanto, temos dezenas de médicos a demitirem-se e milhares de enfermeiros a pedirem excusa de responsabilidade por falta de meios. O SNS está a um caos e já não é de agora. Em 2016 disse que a imigração diminuiu pela primeira vez. Mais uma mentira. Lembro-me bem de logo no início da última legislatura ele ter dito que não tinha precários no seu gabinete e logo de seguida ter feito contratos com os que tinha de facto. A minha questão é, sei que todos temos as nossas ideologias. Sentimos mais próximos de determinados tipos de políticas, nas mais diversas áreas e na realidade nunca haverá um partido que corresponda a 100% àquilo que são as nossas ideias. Mas na hora de votar escolhemos aquele com quem temos mais afinidade e com quem temos mais aproximação. O que eu hoje questiono é o seguinte. Lembrando que a política é feita por pessoas e para pessoas, não deveríamos também nós votar pelas pessoas, pela confiança que nos inspiram, pelas suas qualidades humanas e pergunto isto com toda a sinceridade e sem quaisquer referências ideológicas. Como podemos votar nós em alguém que mente despoderadamente, que engana os portugueses, que anda há anos a prometer médicos de família, a prometer investimentos na saúde e na educação e a fazer precisamente o contrário daquilo que diz. Alguém que juntou família e amigos no governo. Votem em consciência, sabendo que essa decisão contribui para o bem e para o mal, para o vosso futuro, para o futuro das vossas famílias e para o futuro do nosso país. Dia 30 votem, mas votem bem.